Prometo que eu não vou demorar muito pra não atrasar muito a cerveja de vocês aí. Antes de mais nada, meu nome é Lincoln, eu sou dev lá na Pet Love. Eu sou dev na Pet Love e hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês de UID. Eu queria saber, pode ser levantando a mão quem já trabalhou, quem conhece, quem sabe o que é o termo UID aí. Ah, grande galera, então tá suave, então vai ser mais fácil. Antes de mais nada, tá aqui Lincoln, Rodrigues ou Linqueta, tem uma galera que tá me chamando de Linqueta aí. Eu tenho um blog, eu costumo escrever lá, é um negócio que eu faço com bastante carinho, porque eu gosto pra caramba, é um feeling muito legal e minhas redes sociais aí, quem quiser trocar ideia comigo depois. Mas então, vamos lá. Falando sobre UID, voltando à questão de banco de dados, questão de modelos, eu não sou aquele cara, eu vi que tem uma galera aqui que já passou por aqui muitos dinossauros, a galera trabalhando desde 2008, outro cara desde 2000 codando, eu sou uma criança perto de vocês, beleza. Comecei em 2014 a trabalhar e passei por várias empresas. Passei por banco, que a gente tinha essa stack maravilhosa aqui, hein. Passei por uma empresa terceira de portas, que a gente tinha essa stack aqui muito bonita. Às vezes não tinha nem isso aqui, era só direto a consulta no banco e tal, e a analista criava um modelo, fazia um SQL ali, aquela coisa bonita. Também mexer com isso aqui, foi uma época que já começou a melhorar as coisas e tal, comecei a brincar um pouco com o Feather. Isso aí foram os dois primeiros anos, meu codando, trabalhando. E sempre teve essa dificuldade, modelos, modelos do banco de dados, e tinha que criar o modelo, tinha que criar a tabela, tinha que criar a sequence, tinha que fazer as migrations e não tinha arquivo versionado, era uma puta bagunça. E aí eu conheci o Robin Rails e eu aceitei ele na minha vida. Brincadeiras à parte, o Robin Rails, quando eu conheci ele, foi numa proposta de uma mudança de empresa que os caras falaram assim, olha, a gente ouviu falar desse negócio de Robin Rails aí, já estava na versão 5, então não era novidade, para mim era novidade naquele momento. E realmente o Robin Rails nisso, ele dava muito bem. Porém, o Robin Rails tem um modo dele de fazer as coisas. Ele, você não consegue ser tão, negociar tanto com ele. Ele fala assim, você vai me usar, mas você tem que me obedecer. Então ele tem até a frase que é o Convention Over Configuration, ou seja, olha, você vai criar o seu projeto, você vai dar o seu Rails New, vai estar todas as folders no lugar certinho e você tem que usar elas da maneira que eu te falei. Se você não usar, muita coisa aqui pode deixar de funcionar. E quando você dá o Rails New, você pode não usar esse cara, se você quiser, mas por padrão ele vem com o Active Record. E esse cara facilita muitas coisas quando se trata de banco de dados, quando se trata de modelo, quando se trata de migration. E para você criar um modelo, que ele vai criar tabela, criar um model, ou criar toda a parte de MVC, é muito fácil. Você dá um Rails Generate Model, o autor, o nome dos campos, e aí o Rails vai criar para você o modelo, e está aqui o que ele cria lá no banco. É uma DSL muito mais bonita do que você ver um Create Table, que pode mudar um pouquinho de sintaxe dependendo do banco que você está usando, e ali está de uma forma bem bacana. Só que o Rails faz de forma tão automática para você, que ele não te fala, por exemplo, você pensa assim, eu preciso representar o autor com alguma chave. Ah, vai ser o CPF? Não sei. Mas o Rails não te fala o que vai representar aquele cara no banco de dados. E a gente sabe o que é o ID que vai representar, mas ele não te fala que tipo que é esse cara. Então, depois que eu criei, fui lá, rodei e vou criar um autor. Autor, create name Lincoln. E quando eu crio esse cara, não dá para aparecer. Mas ele aqui me mostra, olha, você criou usando o ID 1, caralho, o que é 1? O que é 1 para mim? Será que esse número é a melhor forma de eu representar esse autor? E esse aqui, nada mais que por default, é um Sequential ID. E o Sequential ID que o ActiveRecord usa por padrão nos bancos de dados relacionais, eles são gerados por estrutura interna do banco de dados. Por exemplo, o Postgres tem uma estrutura chamada Sequence, que gera isso aí cada vez que você rita ela ali, me dá uma chave, me dá um número novo, me dá um número novo. Sempre vai estar trazendo um número novo, não vai acontecer de repetir esse número para o seu modelo. Porém, como essa geração é centralizada, você começa a ter alguns problemas, por exemplo, você só consegue ter réplicas de leitura, você não vai conseguir escalar isso para gerar essa chave em lugares diferentes. E isso também é um problema, porque, por exemplo, se você expõe esse número para um cliente, alguma coisinha, para um serviço externo que está consumindo sua aplicação, poxa, se existe a venda 10, será que existiu a venda 9 em algum momento? E o cara não tem nada a ver, aquele cliente não tem nada a ver com a venda 9. Então, tipo, é fácil você ter predição de valores válidos para o modelo. Aí vem aquele lance do desenvolvimento. Poxa, será que eu desenvolvi minha API com a autenticação correta? Estou retornando 401 para o que o usuário não pode acessar? Se eu colocar 9, eu na faculdade, lembro quando eu fiz faculdade, a gente tinha uma aula de SQL Injection, que era basicamente mudando o ID das coisas em páginas, e a gente conseguia acessar conteúdo que a gente não podia acessar. E aí que está, tem uma proposta bem legal para acabar esse problema de predição de valores válidos para o modelo e de geração centralizada, que é o ID. E por que a gente não usa ele? Por exemplo, até então, eu trabalhei em um projeto só que a gente está usando o ID. E por que a gente não usa ele? O ID, o que ele é? É um identificador único, universal. Ele é essa língua de número, de carácter, mas ele é composto por 16 octets ou 128 bits padronizados por um RFC. O que essa RFC quer dizer? Ela é um padrão que fala assim, olha, você pode gerar esse monte de número e letra aí de qualquer maneira, mas você tem que gerar nessa estrutura para que todos os outros serviços que continuem consumindo continuem funcionando da mesma forma. Composto por cinco grupos e cada grupo, isso é bem legal, cada grupo tem um valor calculado isoladamente. Então, isso ainda aumenta um pouco a questão de segurança dessa chave. Elas são geradas de forma randômica ou então utilizando alguns seeds. Tem quatro versões. Hoje, o que o Postgres usa nativamente é a versão random. E o que o SecureRandom, que é o módulo que o Ruby importa, usa também a versão número quatro. E o risco de colisão? Então, se você for pensar, poxa, mas é seed, é bem fácil o cara passar o mesmo timestamp, é bem fácil a pessoa passar o namespace base, ou então, poxa, isso é aleatório, será que é aleatório mesmo? Tem vários cálculos, várias coisas lá que nem eu mesmo entendi, mas eles são tratados como bug na aplicação. Por exemplo, você cacheou uma chave, não faz sentido, mas é bem tratado como bug, não é tratado como algo que aconteceu por querer, ou então, dois clients geraram realmente o mesmo tempo. É bem tratado como bug essa questão de colisão. E qual que é a parte legal? Ele tem a geração descentralizada, ou seja, posso gerar chave no client, posso gerar chave nos vários pods da minha aplicação. Ele também é difícil, talvez quase impossível, para a edição de valores vários para o modelo. Você vê, uma chave nada sugestiva, qual que é a próxima chave dessa aqui? E será que a próxima, usando o mesmo timestamp, o mesmo seed, é válida para aquele modelo? Talvez a próxima foi usada no modelo de books, não de autores. Então, tem esse porém. E um negócio muito legal que eu vi recentemente, muitas aplicações MVP que faz utilizando a API GraphQL, para lançar, seja no hackathon, para fazer uma coisa bem rápida, os caras colocam um pouco de parte de negócio nos clients, e o próprio client consegue gerar a chave, não tem concorrência nenhuma na hora de salvar isso no banco de dados. Isso é uma aplicação bem legal para usar o ID. E onde a gente vê isso? A gente vê muito com integração de gates de pagamento, eu nunca integrei com gates de pagamento que me jogasse uma chave do ID a respeito da transação. Modelos que o front-end consome, é bem legal você usar isso para você não ficar passando chave numérica de um usuário, de uma venda, para não ter essa predição de valor válida. E, como eu falei, aplicações que usam API com GraphQL. E agora eu tenho uma proposta, até um pouco de medo, que é fazer um live code aqui, mostrar o quão simples é usar, e que talvez vocês possam considerar usar nas próximas aplicações de vocês, se fizerem sentido. Só montar o setup aqui, coisa rápida. Vou chamar aqui de... Vou colocar "-d", o postgrease. Eu vou mostrar as duas abordagens, tanto usando o secure random para fazer, por exemplo, se você for trabalhar com o MySQL, o MySQL não tem nenhuma forma nativa ainda de gerar a chave. Então você pode usar o secure random dentro da aplicação para gerar essa chave, e o postgrease tem uma forma legal que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Beleza, gerou o projeto... Gerou o projeto aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer... A gente vai... Só pegar uma colinha aqui, coisinha rápida. Tá aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai configurar um... Um generator na aplicação... Para quando... Quando você for gerar as migrations, ao invés de ele usar... O que eu falei? O Rays não te fala qual é o tipo daquilo. Mas você consegue colocar um generator aqui para falar, as primaries keys vão ser do tipo ID, ao invés de integer agora. Feito isso, a gente vai fazer uma migration para adicionar as extensões do postgrease SQL. Então, primeiro só dar um dbcreate aqui... Aqui nessa migration, Vejam, a gente vai ter que... Vamos ter que adicionar duas extensões do postgrease para ele poder trabalhar com o ID. Que a primeira... É o que vai ter a função, depois eu vou mostrar para vocês um esquema, que faz a geração da chave. E essa segunda, como ele usa a forma aleatória, ele usa essa segunda aqui, que criptografa algumas seeds internas do banco e faz ela ficar... Torna isso de forma aleatória. Aí ele necessita desse cara. Beleza, deu o migrate. Aí ele adiciona aqui as extensões, junto com a do próprio pgsql. E daqui para frente é bem mais fácil. Então, que nem eu tinha falado, agora você sabe que o tipo que ele vai criar essa chave é do tipo ID. E aqui eu estou colocando o campo nome. Quando eu rodar o migrate novamente, aqui no esquema, a gente vai ter qual a função que ele vai usar interna do banco de dados para fazer o... para gerar essa chave. Essa função está lá, você pode mexer nela, mas não tem o porquê de mexer que ela funciona... funciona safe. Feito isso, eu posso dar um console aqui. E... Ops. A gente criado o modo autor. Então, vamos ver se está funcionando. Beleza, está buscando, legal. Vou criar um autor aqui. Lincoln. Se não for Lincoln, vai quebrar. Aí, beleza, ele cria e aqui ele já vai colocar a chave de forma randômica. Porém, o ActiveRecord é tão bom, é tão bom, que ele não funciona tão legal com o ID nesse caso, por conta do seguinte. Ele espera que quando você for ordenar alguma coisa para pegar o First, ou pegar o Last, ele espera que você sempre vai estar ordenando pelo ID e não pelos timestamps que ele coloca junto com o registro por default, né? Então, se eu pegar, eu adicionei 50 autores aqui com o name deles sequenciais de 0 a 50, se eu pegar o último autor, você vai ver que o último autor é o número 4. então, você vê assim, poxa, a gente vai ter que mexer aqui, porque ele, quando ele fez a query, ele considerou o ID e isso aqui é um string, não tem sequência para esse string. Até tem, mas não faz sentido a sequência que ela foi criada. Então, também, novamente, é bem simples. Você vai pegar, cadê? aqui, beleza. Você vai vir aqui no Application Recorder, então, se for uma classe nestada, você pode ir na outra. Tá? Com o Default Scope e passa a ordenar, ao invés, ao invés de ordenar pelo ID como Default, você passa a ordenar pelo pelo Created Edge. Então, agora, tem o cara certinho. Beleza, ele está me garantindo que esses métodos Active Recording que a gente herda dentro das nossas classes, são feitos Mixing, estão funcionando corretamente. E fazer relacionamento com esse cara também é bem simples, funciona da mesma maneira. Bem fácil. Title. String, Auto. Só que também tem um pulo do gato. Books. Tem um pulo do gato. Aqui ele te fala que o ID, ele é o UID. Porém, na referência, quando ele foi criar esse cara lá no banco de dados, ele vai tentar criar como Integer, que é o padrão de quando você está referenciando isso usando o Active Recording. Então, aqui, eu não consegui achar nenhum Generator. Depois, se alguém souber, me fala, por favor. Já tem um tempo que eu estou pesquisando. Mas aqui, basta você vir cá e setar na mão, que é do tipo o ID. E feito isso aqui, é migrate. E quando você rodar, vou criar um book aqui. title.guru.auto.lash. Beleza, ele criou. Você vê que o ID também é outro ID. E aqui no auto ID, ele referencia esse cara. Então, continua tudo funcionando da mesma maneira. Se eu vir cá e ver um book.lash.auto. Eu tenho que ir fazendo toda a relação, funcionando tudo da mesma forma. Isso é legal porque essa chave, caso o ID seja, já venha preenchido do front-end, você consegue executar essa lógica de colocar um pouco de mais regra de negócio. Se for o caso, sua aplicação, ter um pouco de regra de negócio pelo motivo que seja, te permite fazer isso. Você não depende do banco de dados para gerar. Nesse caso, depende. Mas qualquer instância você vai poder gerar isso. não precisa ter um cara central para gerar essa chave. E a outra maneira que eu falei também que é bem simples de fazer, é quando, por exemplo, vou usar a SQLite. Não sei porquê, mas preciso usar a SQLite. E o SQLite não tem um suporte nativo para funcionar com o ID. Então, você vem aqui nesse generator, o mesmo generator, seta para string. Então, agora, quando eu fazer um modelo novo, ele vai usar o primary key type como string. Você vem no application record e você vai no application record ou no próprio modelo. Vou criar direto o modelo. Mais fácil. Verge model auto secure random. Aí, beleza. Tem que... Você vem nesse cara aqui. Se sua aplicação fosse toda usando dessa forma, você ia fazer direto no application record, mas, dessa forma, você faz um before... Ops... Before create... Você passa para ele usar esse mixing que já vem no Ruby que funciona bem legal. E esse cara... Ele te gera chaves usando aquela versão 4 também de forma... Não precisa ser centralizado. Então, você consegue ter a mesma feature rodando. Deu um migrate aqui. Só pegar o nome da classe que eu esqueci. Ah, está aqui. Reload. Reload. Beleza. Aí, está. Então, agora foi o próprio Rails. O próprio Ruby, na verdade. Isso aí está dentro do Ruby. Está dentro do Rails. Que criou a chave para mim. Então, já não preciso mais do banco de dados. Consigo escalar ele em qualquer lugar que eu preciso salvar esse cara e preciso gerar uma chave descentralizada. Eu consigo fazer através direto do Ruby. E aí, tem um negócio bem legal que me questionaram quando eu conversei sobre isso. Sobre essa mesma tal, inclusive. Sobre benchmark. Deixa eu dar um zoom aqui. Falei assim, Ah, beleza. Mas será que isso pode afetar a minha performance, a minha aplicação? Não sei. E pelo que eu vi, pelo menos usando o IPS num banco local que nem eu estou fazendo aqui, é considerado a mesma coisa no final das contas. Se isso aqui quer dizer a mesma coisa, vai ser a mesma coisa em produção, talvez não coloque a minha mão no fogo. Mas, pelo menos local, usando essa ferramenta de benchmark, se parece comportar tudo do mesmo jeito. Para fechar, Alguém tem alguma dúvida da implementação? Ficou claro? Deixa eu ir de bola. Para fechar aqui, continuar por aqui mesmo. Tem no meu blog lá, eu fiz dois posts, um usando cada uma das duas formas de fazer. Quem quiser dar uma olhada lá, tem mais, está um pouco mais bem escrito lá, um pouco mais, no primeiro post, explicando mais sobre o ID. E, agora, vou deixar para vocês, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão no que eu fiz aqui do LabCode também. Manda bala. Eu já vi o ID, achei legal, não usei nenhuma aplicação grande, mas, minha dúvida é a seguinte, tem essa propriedade da distribuição, mas, se você fosse fazer uma aplicação hoje, primeiro, você começaria com o ID, talvez você não saiba, porque, para muitas aplicações, um banco de dados, se a aplicação não tem tanta escrita assim, um banco de dados, se você nunca tiver que fazer esse charging dele, você não vai fazer, porque é mais difícil, um banco distribuído, e, aí, acho que a principal propriedade é essa, além dessa que você falou, de não ser previsível o ID, mas, assim, se isso não for problema, você começaria já com o ID, ou não, e, se você, por exemplo, teve que migrar, de um ID sequencial para o ID, porque, eu fico pensando, se a migração não for difícil, eu não sei se eu já começaria no ID, ou se eu começaria no sequencial, e, se precisasse, eu iria para o ID, se eu precisasse dessa propriedade que você falou. Então, da parte, como eu começaria, lá onde eu estou, já teve alguns sistemas que a gente foi discutir, alguns microserviços que a gente discutiu, ah, o que a gente vai usar nesse stack e tal, e eu falei assim, ah, vamos usar o ID, o ID, e a pessoa que estava acima de mim lá, tal, falou assim, cara, eu acho que não vale a pena, por quê? É um sistema só interno, então, não vai ter client externo acessando, é até mais fácil para as pessoas aqui de dentro identificar o registro, ah, olha lá o cadastro número 10, olha lá o cadastro número 11. No ID, às vezes você referencia, ah, esse aqui é o ID tal, olha lá o cadastro. E quando você tem com esse ID grande, fica difícil você falar, cara, acessa o tal, existe um ID. Sim, mas aí, a gente também tem um outro ponto legal. A gente, a gente está fazendo, estamos tendo uma conversa para fazer a parte de pagamento, deixar mais estruturada, mais legal. E a gente pensou assim, cara, para pagamento faz sentido, porque para pagamento, por mais que seja para ambiente interno da empresa, não é interessante que pessoas que, por exemplo, tenham acesso a pagamento de um determinado método de pagamento, consigam acessar o de outro, por mais que as mesmas estejam no mesmo modelo. Então, para esse caso é legal. Outra coisa que a gente já fez, essa questão de, ah, olha lá para mim o registro número 10. A gente usava friendly names na hora de referenciar, como slugs. Então, tipo assim, por mais que no banco estava lá aquele monte de caracter, tinha um friendly name que você conseguia chegar até aquele cara. É, que era o único nesse caso. Mas, eu acho que o melhor case que eu posso falar de começar ou não é se a aplicação faz sentido começar. Eu vejo muito valor de fazer isso em sistemas de pagamento. Cara, você não deveria estar vendo aquilo ali. Se você não, se não é para você ver, você não deveria nem saber que aquele número ali existe. Então, eu acho que faz bastante sentido. Isso aí. Mais alguém? Manda bala. Você chega e não ouviu falar já do ULID? 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 Não, não conheço. Talvez isso não foi tanto para frente, mas uma tradução minha aqui é o identificador universal único lexicograficamente sortable, se você não traduz. Mas, tipo, a ideia é você fazer o UID, é meio que compatível com o UID, só que ele tende a ser ordenável via alfabeto. É muito legal em que eles tinham feito algumas extensões para postos, mas essa carta não foi para frente. E ele é descentralizado também? Ele tem a mesma ideia de gerar do UID, só que ele tenta fazer mais um negócio com a sorte. É, aqui no caso, por exemplo, eu dei o exemplo do LAST, do FIRST, mas são funções que já vai usar o sort do banco, já vai fazer o order no banco. Então, beleza, você só está mudando, você vai usar o UID, agora você vai usar o CREATED. Aí tem um problema, você vai ficar dependente de timestamp também. Você vai ter que ter o timestamp no seu modelo se você for usar o UID e você quiser registro ordenado. Geralmente tem, né? É, geralmente tem. Não. Ué, é um... Ah, não. Ah, não, mas mesmo no RAIL você pode tirar também, não é obrigatório. Estou falando de RAIL. Mais alguém tem alguma coisa para acrescentar, para perguntar? E o sorteio? Não vai ter sorteio? Ah, é, vou sortear. Não, deixa eu só passar aí. não, não, sorteio para quem fez a pergunta, né? Ah, é, aí, eu estava tentando achar um critério, achei o critério. Não, não vai ser sorteio. Antes de mais nada, eu só agradecer a vocês, eu vou fazer sorteio depois, e vou liberar para a cerveja também. Mas antes de mais nada, agradecer a vocês aí, isso aqui está sendo bem legal para mim, compartilhar um pouquinho com vocês. É a primeira tal que eu faço, e eu pretendo entrar mais nesse meio. também que tem um QR Code aqui, que leva lá para as vagas da Pet Love, lá a gente está contratando bastante gente, tem vaga para tudo, que é stack lá, tem vaga para front, back, app, mobile, para mulheres, para homens, para todo mundo, e vocês dão uma olhada lá. E é isso aí. Tem fone? Tem fone. Tem, se você usar Lincoln na Pet Love, vocês ganham 15% na primeira compra. Aí, ó. É mesmo, pode usar. E eu ganho 20 reais. antes de terminar, eu queria sortear dois fones aqui. Eu pensei no critério, eu falei, mano, que critério que eu uso para sortear isso? É o ID. Aí depois você dá o ID. Qual que é o seu critério? Então, eu pensei, acho que todo mundo aqui conhece o Rubtel, todo mundo conhece o Rails. Ou tem alguém que não conhece o Rails, e está aqui, que é só de fone. Não é que é ser isso? Uma vez ou outra. Ai, meu Deus. Está aí, ó. Vamos, senhor. Parabéns. Pô, está me ajudando pra caramba. Eu também vou ter que dar uma ideia. porque foi uma treta memorável essa aí. Essa aí foi... É porque adicionaram o pipe. O Elixir tem o pipe e o Metson falou assim, olha, o Ruby não é uma linguagem democrática e eu gostaria de usar o pipe. Então, aceitem isso. Vocês não têm voz aqui. Então, eu achei legal, porque é bem a parte tudo tóxico ali que a menina, que a menina, você falou. Mas, foda-se, é ele que escolhe. É isso aí, galera. Valeu. Aplausos. 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 Obrigada.